É isso aí rapaziadinha, tamo começando mais um react hoje em Palmeiras e Atlético-Oeriense. Será que vai ser 5x0? Será? O que você acha, Pepe? Não vai ser, cara, não vai ser 5x0. Lógico que eu ia querer, mas dificilmente. Quanto vai ser? Atlético é um time forte, um time equilibrado, Palmeiras a gente não sabe ainda se vai melhorar, se vai repetir a forma que jogou na Libertadores, então enfim. Eu vou chutar aí 2x1 Palmeiras, o Palmeiras precisa vencer, cara. É, porque senão vai ficar lá pertinho do rebaixamento, né? Você é de onde? Do Naçu. Do Naçu, quanto vai ser? Hoje 3x2 Palmeiras. 3x2? Nem fodeiro, nem fodeiro. Isso é difícil de jogar hoje, cara. Eu sei, eu nem vou dar meu palpite aqui pra não sair confusão. Não dá confusão. Não, eu já dei. Eu já dei e eu não vou repetir porque meu palpite vai... Nossa, eu tenho confusão total. Não, eu lembro sim, você lembra, né? Bom, rapaziada, vamos ver. Então quer perder? Não, eu não falei não. Contido sim. Quer perder? Aí é foda. A escalação do Rieke de hoje vem com ele. Alan Pepe é pela ponta direita, ele que tá sempre ligeiro com o narguelho dele. Já pela ponta esquerda vem ele, Renan Pepe, que tá sempre puto com o time do Palmeiras. Já pelo meio, ele, batata. Essa é a escalação do Rieke de hoje. Ué, seu time tá bom, né? Tá bom, mas eu vou ficar falando. O que aconteceu? Nada. Tá lismando. Nossa, que foda. É só isso que eu meio que eu reclamo, velho. Os caras tão com mania de sempre tocar pra trás, mano. Uma bola dessa aí, tá um novo. Caralho, ele burro, hein, meu? Caralho, ele é burro, hein, meu? É mania de virar pra trás, né, mano? É mania de virar pra frente. Não, mano, tem lance que não é feio pra você dar um bicão pra frente. É necessário, tá ligado? Tem lance e lancinho. Não, é até necessário. Chutava a bola na barriga dele. Eu também, mano. Era chute nele. Sabe aquele chute que você chuta e deixa o pé pra pegar no cara? Eu falava, mano, sai daqui, caralho. Eu vou dar uma no estômago dele. Porra, sai da frente da bola, caralho. Que mania do cacete, mano. Depois ainda atirava na barriga dele. Muito bravo. Caralho, Zatinho. Caralho, velho. Eu, 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 eu era um dos únicos caras que eu não criticava nesse palmeiras. Mas agora já começando a, começar com essa palhaçada, aí já vai tomar crítica também. Você vai apanhar. É, mas é uma torcida, né? Caralho, Rony. Meu Deus do céu, cara, ele apanha da bola, esse filho da puta, mano. Nossa senhora, mano. Que difícil, o cara não consegue correr com a bola, que é o básico, né? Correr, colocar na frente, correr. 20 minutos, velho. 20 minutos, Dati. Olha, olha, olha. Que da defesa, canteira. Caralho, o Wesley não pegou na bola, olha. Ela cai dividida no meio do campo. Ué, vamos, Wesley. Aqui, toca a bola. Aqui o que, mano? Gol. Caralho, vamos, caralho. Acabou de falar que o moleque não pegou na bola. Chupa a batata. Chupa a batata, galera. O primeiro não pegou na bola, não pegou na bola. Quando pega é empatador. Caralho, que aconteceu com essa zaga, mano. Caralho, que não entendi nada, velho. Eu consegui ter tucado. Ah, mano. Pô, que... Muito aleluia, mano. Que tocado, você não pegou na bola. Ah, mas aí tocar, você desloca o moleque totalmente na jogada. Caralho, o que aconteceu com os caras? Um, dois, dois caras na bola. O outro lá não viu. Olha, mas não. É que ele... Olha, tem postura, mas olha. Tem sorte também. É isso que eu falo. Não, é qualidade. Se você toca... Qualidade, moleque joga bem. É sorte. Ah, vai te fuder. Vai, Caio. Vai tomar no acerto, nem colocar o moleque pra jogar. Quem escalou, quem escalou a torcida do Palmeiras, né? Não, vamos recapitular essa frase. Ele demorou pra caralho. É um dos acertos do Luxemburgo. Caralho, ele nem colocava o moleque. A torcida ficava puta. Ninguém entendia nada, velho. Ele não colocava o moleque pra jogar. Esse cara tá chato ao quê? Tá fumando pedra, pô? Ah, que cara tá falando, mano. O que que aconteceu? Porra, meu Deus. A torcida do Palmeiras pegou ele no colo e falou, vai. Vai pro nome do jogo. Nada, mano. A gente quer que ele jogue. Ah, mas eu quero que ele jogue. Nossa, você já me deslizou. Puta, que pariu, velho. Que time fica aí da puta do caralho, velho. E o Rony? Tem ninguém com ele, mano. Vamos, Rony. Vai, Rony, xeropita. Boa, moleque. Isso, Rony. Bota pro que veio, pô. Vai pra frente, mano. Não tem ninguém batalha. Vai pra cima, ele, mano. Só tá ele ali, mano. É, vai ele pra cima, mano. Ah, batalha. Caralho. Vai, cara, eu sou inocente, mano. Vai, Luiz. Toca. Sapeca. Ah, vai tomar um cúmulo. Que desplicência do cacete. Vai, cara, jogada, mano. Caralho, velho. Chuta no gol, velho. Aproveita, caralho. Ah, não foi escanteio, mano. Não foi, cara. Não, mano. Não foi, pô. Ah, vai tomar no cúmulo. Vai, mano. Tá de sacanagem, caralho. Tá de sacanagem. Ah, brincadeira. Dizia ter uma amarela. Pra parar de ser trouxa, mano. Uma gaboça, né? Boa, Rony, né? Boa, Rony. Que bom, né? Ah, caralho, mano. Não, mas ele bateu bem também. Ah, bateu bem, ele bateu bem. Ele podia bater no alto também. Ah, faz o gol, filho. Não, ele vai com a bunda. Ele vai com a bunda. Ai, meu Deus do céu, mano. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, mano. Caralho, mano. É muita burrice com um time só, velho. Quem recuou essa bola? Vai tomar no cú, mano. Que lerdeza do caralho do Luan também, mano. Olha a lerdeza. Olha a lerdeza, batalha. Nossa, você é louco, mano. Dormindo, mano. Tá batendo em pau, né? A bola chegou, dá o pau ali. O que ele esperou? Ficou esperando pingar? Não estou pra cima. E aí, tipo, no cara. Tem uns caras que estão estrelhando hoje. Aproveita. Vamos, Luizinho. Gol. Porra. Aleluia, caralho. Sai, zica. É o campeão dos campeões de tanqueiro. Do coração, cebolinha, eu vou. E aí, estou abracendo o cebola, hein? Cebola, 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 cebola. Batata, batata, batata. Agora que é só pressão, porra? Caralho, meu. Caralho. Pegar um timinho mais de ser qualificado aí, mano. A batata vai estar bom, mano. A gente já pensou que ia tomar uma cacetada. A gente tem que ficar felizes, mano. Eu sei que não dá pra ser doidinho. Eu sei que não dá pra ser doidinho. Tá pra ser doidinho. Tá ser doidinho. Pô, mas eu quero ser doidinho. Sou torcedor, né? Eu quero ficar doidinho, porra. Estava voltando a vencer, mano. Tem que ser a gente pelos seus clientes, então, que eu digo. Tá. O brasileiro cruzou por mais um... Gol. Caralho. Que pariu. Aleluia, Jesus. Aleluia, mano. Rapacita ele, senhor. Jogada de lateral, jogada de atacante. Tudo que pariu. Parece que eu tô sonhando, velho. Boa, cebola. 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 Caralho, aleluia, velho. Jogada de lateral, jogada de atacante. Aleluia, mano. No pogon, hein, rapaziada. Nem pogon, hein. Isso que é foda, mano. Ah, caralho. Não, não. O Atlético, o Brasil, a gente já vinha falando que é um time encaixado. O Brasil não pode. O Brasil não mexe nada, hein. Nem para. Não, não. O Brasil tá ótimo assim, mano. A única mudança que eu faria era eu tirava o Veiga, que tá mal. Eu vou fazer o grupo, hein. Não, o Brasil. E o Brasil. Não, não. Boa, bora. Bora, bora. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Demorou. Demorou do caralho, hein, Rony. Ah, bota. Caralho, velho. Caralho, velho. O Brasil, velho. O Luizinho, mano. Olha, chupa. Faz rolinho. Ai, do céu. Mano, a única problema do rolinho. O que é que ele arrumou, mano? O que é que ele arrumou, mano? O Alan, olha aí esse chute. Mano, como que ele arrumou, mano? Meu Deus do céu, mano. Ele arrumou mesmo, tá ligado? Nossa, ele é ruim. Ele arrumou. O que é que ele arrumou, mano? Bata. Pinsa, ganha, pinsa. Ah, foi sério. Porra, velho. Não, vai dar. Tem que dar na metade, cara. Não, vai dar. Não, vai dar na metade. A roda por naquele meio, ó, porra. Mas vale essa merda de calcanhar que deu, mano. Tem que dar aquele calcanhar aqui, ó. Vou dar assim, ó. Poxa pra trás e puxa pro lado. Já sai na cara do gol. Ninguém bate, mano. Ei, escarpa. Ih, escarpa. Ih, escarpa. Que? Que? Falta do escarpa. Que que foi? Ué. O escarpo, quando ele tentou proteger pra fazer o giro, agora, ó, pé direito. Ah! Mais uma, rapaz, Gabriel Silva, 49, já tá em canto, saiu o Rony com a 11. Mano, cara, é protocolar nesse bagulho aí. Ah, protocolar, né? Se existe no futebol, tem 38 anos, o bagulho. É, passatempo, agora, 3 a 0, nossa. Ah, mas é, pô, tá bom. Pô, 3 a 0, pra trocar ele pra quê? 3 a 0. Pô, coloco o moleque, não é jogado, mano. O moleque precisa jogar também, mano. Beleza pro Zé Rafael, passe do Lucas Lila. Demorou, mano. Zé Rafael tá na grande área, rolou pra trás, Lucas! Ahhh! Ai, que picado! Que que é isso, velho? Porra! Dá pra vontade de fazer gol, né, mano? Pra dançar, esse filho da puta, tem uma puta de uma posição. Agora, pra tocar a bola, ele é um sono. Né? Ó, eu fiz assim, ó. A bola tá na mente inteira, eu fiz assim, ó. Tá passando na casa. Caralho, uma dificuldade! Aleluia! Aleluia! É isso, rapaziada. Falei, hein? Falei que ia ganhar. Falei que ia ganhar. Falei que ia ganhar. Vai ser cobrado na laje, vai ser cobrado, mano. Vai ser cobrado, hein? É isso aí, Pepe. Curtiu o resultado? Porra, velho. É surpreendente, né? Porque fazia tempo que a gente não viu um jogo assim, tranquilo, né? Por parte do Palmeiras. Então, cara, tá de parabéns. Sinceramente, eu não esperava um resultado tão bom assim, né? Eu sei que ia ser um jogo complicado, mas enfim. E aí, o Wesley fica? Será? Wesley? É o Cebola. Ah, o Cebola? É, cara. Por enquanto, né? Já que tá nessa dificuldade toda de achar um treinador, tá bem, cara. Manteve o time que a torcida tava querendo. O Wesley é um cara que não pode ser banco, joga muita bola. O Gabriel Menino de lateral direita fez um partidão, cara. Jogou muita bola hoje o Gabriel Menino. Enfim, o Palmeiras jogou bem, cara. Jogou bem, finalmente. Milagre, milagre. É isso aí. Agora, Copa do Brasil, né? É, cara. Essa vitória aí é bom pra quê? Pra dar a moral pro time na Copa do Brasil, que é um jogo importante. Olha lá, o Rony tá feliz, né, Rony? Esse aí é um lugar assim. Esse aí tá feliz, né? Vai cair mais. Será, mano? Vai cair mais. Hã? Será, mano? Póreo Pepe. Olha quanta coisa gostosa, ó. Acabei de adquirir, mano. Olha lá, ó. Você que quer comprar produtos gostosos, ó. Vem aqui, ó. www.ipóreopepe.com.br, né, Pepe? É isso, mano. A galera tá ajudando aí. Agradeço aí pelos pedidos e, cara, é isso, mano. Obrigado mesmo. Tamo junto. Mas eu tô focado, pronto. Tá focado. Tá vendendo bastante, tipo? Tá vendendo bastante, mano. A galera tá pedindo. Você quer São Paulo, né? Região aí, capital. São Paulo, região. A gente é aqui da Zona Leste, mas, cara, São Paulo aí troca uma ideia, a gente pergunta. A gente dá um jeito, entrega, enfim. Só mandar mensagem lá e tamo junto. É nóis, rapaziada. Ó. Isso aqui é meu, hein, rapaziada? Isso aqui não é de vocês, não. Oi, pessoal! Aqui é a Tia Neiva. Inscrevam-se no canal pra mais vídeos como esse. Beijo pros meus seguidores!